Antes de sair de casa, fiz a música da viagem Outra história, outro país Longe, em tempo, em tempo, via que o sol já esperava Pela janela estava ali Inventei a contraluz de vela, poucas nuvens a guardar o céu Todo instante a correr, meu filme de pincel Quis a estrada firme, o tempo a pé, poucas horas a contar de ré E seus olhos a fisgar de um jeito cor de mel Antes de sair de casa, fiz a música da viagem Outra história, outro país Longe, em tempo, em tempo, via que o sol já esperava Pela janela estava ali Descobri num sol dourado a flor Pus a sombra num olhar pastel Quis o meu cabelo solto Vento largo ao léu Só sabia escrever que sim Só podia desejar que ali Tudo fosse bem mais leve Solto, mesmo sem fim Antes de sair de casa, fiz a música da viagem Outra história, outro país Longe, em tempo, em tempo, via que o sol já esperava Pela janela estava ali Descobri num sol dourado a flor Pus a sombra num olhar pastel Quis o meu cabelo solto Vento largo ao léu Só sabia escrever que sim Só podia desejar que ali Tudo fosse bem mais leve Solto, mesmo sem fim Mesmo sem fim Tchau Tchau